Olá, crianças! Hoje, vamos para mais uma aula em língua portuguesa. Hoje, nós vamos fazer uma atividade da nossa apostila. Aqui da página 40, nós vamos fazer essa atividade no caderno, sobre os verbetes. Nós já estudamos. No exercício 1, vão fazer a leitura do texto sobre o vatapá e observam que temos várias palavras que estão destacadas. Vocês vão escolher uma palavrinha dessa somente e vão colocar no caderno com o cabeçalho o dia que está fazendo, fazer uma pesquisa em jornais, revistas ou internet ou até mesmo um dicionário que você já tenha em casa. E a atividade 3, a entrada do verbete, será a palavra escolhida por você que deve ser destacada e separada em sílabas. Vai escolher a palavra que você quer vender, ou pimenta malagueta, que você achar que você quer fazer. Vai escolher, colocar no seu caderno, essa será a sua palavra, será o seu verbete. Em seguida, na questão 4, indique a classe gramatical a que pertence essa palavra e o gênero dela. O que é a classe gramatical? A classe gramatical é se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se é um gênero masculino ou feminino. Para que vocês não tenham dúvida na hora da atividade de vocês, já vou deixar aqui para vocês a classe gramatical de cada palavra do texto. A palavra dendê, ela é um substantivo masculino. A palavra pimenta malagueta, a pimenta ela é um substantivo feminino, malagueta substantivo feminino. Folclorista é um substantivo de dois gêneros, masculino e feminino. E orubas é um substantivo de dois gêneros, ela é um substantivo masculino e feminino e também um adjetivo. E o compositor? Compositor é um substantivo masculino. Difusão é um substantivo feminino. E prato é um substantivo masculino. Quitute é um substantivo masculino. A classe gramatical e os gêneros vocês já têm, para que ninguém fique em dúvidas. Na questão 5, escreva o significado da palavra. Escolheram a palavra, separou ela em sílabas, colocou a classe gramatical, colocou se ela é um substantivo masculino, se ela é um substantivo feminino, ou um adjetivo, ou se é um substantivo de dois gêneros. Aí, em seguida, na questão, já vão colocar o significado. Você vai colocar um ponto e o significado da palavra. Terminou o significado da palavra? Ponto e vírgula. Coloca dois pontos e o significado da palavra. Se colocar somente dois significados, ali você já coloca o ponto final. Se queira continuar, continua do mesmo jeito. Ponto e vírgula. Se três pontos e assim você vai. Mas, eu fiz um exemplo para vocês de um verbete. Eu escolhi um verbete que é a palavra artista. Então, o meu verbete é a palavra artista. Aí, eu já coloquei aqui separado em sílabas. Assim, vocês devem fazer. Separei a minha ar, ponto, tis, ponto, tá. Então, a palavra já está separada. O tis está destacado de vermelho, que essa é a sílaba mais forte. A minha palavra artista, ela é um substantivo de dois gêneros. Então, ela é um substantivo masculino e feminino. E eu trouxe aqui dois significados. Um ponto, pessoa que se dedica a uma atividade artística. Ponto e vírgula. Vamos para o segundo significado da palavra. Nós temos aqui o numeral dois e o ponto. E o significado da palavra, pessoa que representa, finge ou engana muito bem. No número cinco, é escrever o significado das palavras. E o número seis, é enumere o significado da palavra de entrada com o numeral. Que é um, dois ou três, separando-os por ponto e vírgula. Assim como eu já expliquei aqui no meu verbete que eu fiz aqui, o artista. Na questão sete, revise o verbete criado e apresente a versão definitiva para o professor. Agora, vocês vão pegar a palavra de vocês e vão fazer o verbete de vocês no caderno. De uma maneira organizada, como o da professora aqui, a palavra artista. Do jeitinho que vocês vão ver, que vocês escolheram lá no texto a palavra. E vão pesquisar em jornais, revistas, internet ou dicionário de vocês aí de casa. Fazendo-os de acordo com as orientações da apostila. E por hoje é só. E até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!